Diego, quero ver como é que é as costas, espalda, quero ver, tira a camiseta para ver como é que é as costas, aí vamos saber como vamos trabalhar, tá bom? Vamos trabalhar a parte de baixo, muita remada, para ganhar mais grossura muscular, mais grosso, tá bom? Preparação muito mais tranquila, a diferença de outras preparações, mais comida, menos treino, e isso, isso que me chefe, fosse mais geno, mais compacto e feliz, muito feliz com o resultado. Agora vamos para o primeiro. Eu gostei muito da competição do Diego no México, onde eu fico em terceiro, né? A rotina, a rotina bonita do Diego estava fantástica e a gente agora quer preencher mais o físico dele, juntamente com o Francisco Espino, que é um dos melhores treinadores, grande amigo, para fazer um excelente trabalho com o Diego e a gente vai conseguir... Vamos! Mente Olímpia, né? Ah, sim. Rapidez ao colombiano. É isso. Assim será, né? Assim será. Vamos lá. Arriba, Diego. Fazer produção de carga, aumentando. 8 a 10 repetições, quando chegarmos na carga máxima 15 a 20. Volume. Intensidade. Vai, vai, vai. Oito, dois, um... Bom, Diego! Foi pro Olympia, 2017, 2018. Tá treinado, ó. Tá bom? Esse aqui. Tá treinado. Sabe quem que é o treinou? Ele chegou aqui pra treinar perna e eu comecei a colocar o peso e eu tiro o peso. Aí o Diego queria jogar peso comigo. Falei, ah, ah, ah. Quem treina comigo não mexe no peso. É o treinou pra caramba. São amigos, companheiros, mas sempre só. Sempre. Tem que ficar aqui. Ficar aqui, treinar, 100%, vai evoluir muito mais. Nós vamos conseguir dar mais apoio, mais segurança, treinando. Eu tiro o peso, eu coloco o peso, então o desgaste fica menos. Melhor ficar aqui e evolução vai ser mais ainda. E o Brasil? Sim, eu quero abrir mais tempo pra evoluir, aprender mais. Bora, Diego! Olímpia, Diego! para fora! Bora! Mais! 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 Upa! Hum! Um. Um. Olha só! Visualize! Olímpia, 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 olímpia! Todos os dias, todos os dias! Acredita! Acredita, Deus! Você consegue! Você é capaz! Ruff Diesel, Columbia! Consegue! Você é o melhor atleta da Columbia! Fuerte, fuerte! Tó! Drop set! I'm out! Okay, eu fui todas! Tontas! Todas! Tô! 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 Olimpia! Sí! Fuerte! Campeon! Campeon.. Vamos! Vamo! 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 Vamos! 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 Lcom trusting! Vamos! Vamos forte! Vamos! 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 Last one! Last one! Campeão! Vamos! Bien! É, aperta, aperta, respira, cinco mais, quero cinco mais, vamo, cinco mais, vamo campeão, campeão, cinco mais por link, vamo, 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 fuerte, fuerte, dos, uma mais, vamo, vida ou morte Diego, vida ou morte, parece que eu estou vivendo tudo de novo, eu tive o sonho, eu concretizei, eu cheguei lá, agora eu me espelho neles assim, eles me passam essa energia, e o bom, é um trabalho assim, de energia, que ele consegue conectar comigo, eu consigo conectar com ele, ao ponto de ele confiar no que que eu vou passar, é aquele ditado, só passa quem fez, só ensina quem realmente fez o percurso, e ele confia em mim, eu confio nele, então aí a gente consegue tirar o melhor dele, que eu acredito muito no potencial, eu sei que ele vai estar no Rio, esse é o meu sonho, estar no Olimpia. Muito obrigado, para mim, é muito grato, poder viver tudo isso, muito obrigado, Ruz, obrigado, Integra Medical também, muito feliz, para mim, é um sonho. Dois, sete, oito, são mais dois. 1 1 2 4 4 4 5 4 5 5 10 1 1 Vamos lá, vamos lá! Produção de carga, tá? Isso aqui. Na próxima, tá? Então é bom sempre fazer produção de carga. Vamos entender até onde é o limite dele, mantendo a técnica. Agora não vamos fazer repetições muito altas. Vamos ficar ali entre... Entre oito repetições. E aí a gente vai entender aonde é que é o máximo dele, e aonde é que dá pra explorar mais. Cheio de foda-se. Que nem um campeão, porra! Que nem um campeão! Volte! 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 9 10 Vamos Agora Diego Vamos Arriba Fuerte Fuerte 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 Pega Unilateral Esmagadenta Tá bom? Muito importante Isso mesmo Espreme Espreme Yeah 4 1 1 2 2 3 4 4 5 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 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 gramas, yeah, yeah. Precisa de mais água, né Diego? Tem água? Tem, tem, tem. Forte. Agora, Diego. Vamos, 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 Diego. Muito bom. Muito bom. Tem um negócio que eu controlo pra não ter o impulso. Então eu seguro no movimento do arranque, eu seguro um pouco, aí eu deixo eu fazer a condução total. Pra realmente eu não conseguir roubar no movimento. Se a gente der o tranco, fica mais fácil. Então eu mantenho o tranco, aí eu deixo eu fazer a condução. Só remada, 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 realmente pra trazer aquela grossura muscular. Ter umas costas densas, realmente com uma grossura, é muito arrumada, galera, muito arrumada. Os outros movimentos técnicos é importante pra amplitude, detalhe, mas pra criar umas costas legendárias, muito arrumada. com uma boa prática. Eu deixo. Um. 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 pra cada adversário, uma pra cada um, você que tem que ganhar, você tem que ser o campeão, mentalmente você tem que ser o campeão, isso, isso, fazer com você, ovo pra cima, porra, ser o melhor, ser o melhor, coloca na cabeça, bora, campeão, bora, rough days of Columbia, vambora, raiva, isso Diego, vida ou morte Diego, vamo ganhar, isso, vida ou morte, vida ou morte, vamo pra cima, eu leio um cara muito completo, até nível mental, tanto vocês veem, tem uma calma, pra ter um foco bom, eu realmente só quero injetar a mentalidade de quem quer conquistar, ele já tem tudo, só precisa de todos nós que estamos mais perto dele, mais próximo, realmente injetar o quanto a capacidade dele é boa e ele consegue, porque ele já acredita no potencial dele, mas chegar alguém e falar assim, a time inteira falar assim, Diego, você consegue pegar essa vaga, você é capaz, a gente consegue tirar, extrair ainda mais do dele, então isso é nossa missão, extrair mais desse potencial que é bom, a gente pode estar em frente de um cara que pode se tornar olímpia, então se nós filmarmos com a vida dele, com a carreira dele, podemos fazer uma história boa, começando aqui do Brasil, Colômbia e chegar no mistério olímpia e até lá na frente conseguir vencer o olímpia, nada é impossível, nós temos que ser muito fortes ao ponto de motivar os próximos e esse é a nova era, é isso aí, é a mensagem. Obrigado, eu estou trabalhando forte por, por cumprir esse objetivo, ir ao olímpia esse ano, e só gratuito, e muito feliz por estar aqui, isso é para que se motiven também, a gente de meu país, em Colômbia, de que se pode, se pode, trabalhando forte, com fé e trabalho, trabalho bom. E olha aqui, chega, 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 chega! Eita, chega, chega, chega! Eita, chega, chega! Eita, chega, chega! Você que lta, chega, chega! Oi, Diego, mais! Um pouco mais! Pouco mais! Uma mais! Uma mais, Diego! Uma mais! Uma mais! Uma mais! Uma mais! Yeah Um. He's speaking in English, tia. Eu estava falando em inglês, ja... Aqui, fazer uma ramada, tu vê uma rotação e aqui, tá? Então, polia. Agora a gente realmente quer esprimir, fazer uma polia estilo pullover. Mas agora, tentar esprimir ao máximo. Então a gente faz uma curta flexão no cotovelo, a gente consegue trazer e esprimir mais as dorsais. É aí que a gente faz o movimento de talho e árvore de natal. Vamos! Estão bem! Vem! Vamos! Tudo bem! Vamos! Vamos! Descabos! Vamos! Bom, galera, vamos fazer aqui uma demonstração a importância de como é importante pousar, pousar. Porque o Diego é daqueles caras, quando está no palco, ele transforma. Então, o palco é ilusão, ele consegue dobrar de tamanho quando está lá em cima, pela forma como ele pousa delicadamente, como ele consegue mostrar os pontos fortes. Então, depois da pose dele, eu vou fazer algumas perguntas, vou perguntar o que cativou tanto ele a fazer essa prática, porque é algo que tem que se fazer diariamente, é algo que realmente tem que se bater. Pouso, pouso, pouso. Tem cara que realmente está numa condição boa, tem tudo para ganhar e depois peca nas poses e não consegue mostrar o físico. Então, a gente vai mostrar aqui como que o Diego trabalha nas poses. Bora! Tchau! 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 Porque tanto ver o culturismo, já era muito fácil para mim, e eu comecei a ver mais, ver mais e a ver físicos similares a meus, estrutura, para poder fazer poses, assim, Keoni e Persson, Ruf Diesel, Rio Nasli, estruturas similares a meus, eu posso fazer transições, poses, porque são similares, estatura, peso, isso é o que eu faço para posar melhor. Mas, agora, sou mais analítico, para ser mais perfeccionista, mas desde ninho, culturismo, ver vídeos, poses, 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 e isso me facilita muito, mas assim, sim. Uau, o moleque é muito incrível, mano. Ele sempre se espelhou, vocês entenderam bem, que eu falo bem, né, falo melhor que eu. Se espelhou ali, lembrada, na era do, na era old school, os verdadeiros caras que pousavam. Então, ele agora, ele se espelha como Keoni, e assim, na categoria da clássica também, juntamente com Ruf Diesel, com Brion, que tem o mesmo peso dele, a estatura dele, ele se espelha nisso. Então, mas ao mesmo tempo que ele agora analisa que ele é muito crítico, está sempre à procura da perfeição, muito sinistra. Se você é um cara de baixa estatura, você não pode comparar com Sebum, mais de um 80, não é lógico. A gente, quando posa, não pensa, se me entende? Hacem poses clássicas que não favorecem a sua estrutura, mas a fazem só porque é clássico. Não, tem que analisar sua estrutura, seu físico primeiro, ver se a fazem ou não. Eu tenho muitas poses que não faço por meus braços fracos, não posso fazer poses assim, fracos. Analiso minha estrutura, miro o que eu posso fazer, poses de perfil, cintura pequena, isso é o que eu tenho que fazer. Entendeu, Brion? Porra, o moleque é muito sinistro, mano. Olha como é o ponto que ele é tão inteligente. Tem certas poses que eu não posso fazer porque ele tem certos pontos que ele tem que melhorar. Então, ele não vai fazer poses onde ele vai se comparar com o Chris Bumstead. Então, ele tem que fazer poses que vão favorecer o físico dele, a estrutura dele. Então, ele é muito inteligente com isso, ele sabe usar as poses certas. Mas, ficando aqui no Brasil, a gente vai conseguir trazer todos os pontos para ficar mais preenchido, realmente trazer esse físico. Com a preparação, eu apresento poses novas, transições novas, porque o meu físico está evoluindo, evoluindo mais e mais. E assim é como o meu trabalho. Porra, esse moleque é brabo. A mentalidade dele, ele fala todos os anos, ele traz poses novas. Tanto que o físico dele, ele vem progredindo. Ele é tudo questão de tempo, paciência, progresso. Ele está fazendo isso todos os anos. Então, acreditem. Eu dou a dica para ele, eu acredito que ele vai estar no Olimpia esse ano. Mas, para ele, é tudo questão de tempo, paciência, que ele é muito completo. E sabe trabalhar e é muito analista como é que ele deve fazer o que vai favorecer o físico dele. Então, galera, eu quero que vocês entrem nos comentários. Dê uma força para o Diego. Ele vai estar nessa batalha em busca da vaga para o Olimpia. Então, eu quero que vocês dêem uma força que esse moleque aqui merece. É um cara nota 10, tem um foco humilde. E vamos trabalhar duro. Trabalhar muito duro. Porra, fazer acontecer. Obrigado a todos os fãs brasileiros. São muito top, legal. Top, legal. Sim. Obrigado por o apoio. Suscribam-se. Deixem seu comentário positivo. Até a próxima. Porra. Ruff Diesel, Colômbia, Diego. Tchau, tchau.